Patrick, espectadores do programa mais top da internet, hoje os papéis estão invertidos Porque hoje eu vou falar da piteira da Amazon, que é a Lighthouse E também da Sten da Brazuca, que é a The Best, ou o The Best Mas antes, confere lindos takes desses produtos incríveis que você confere aqui Nesta mudança de lado, aqui no programa Ugly Cash Começando pela piteira da Amazon, como eu disse, é a Lighthouse Que lindo, né? Tem todos os detalhes da marca, tem o logotipo, tem a fonte E tem também o detalhe, Patrick, que é, e você está conferindo na tela Que é o logo do Ugly Cash Para dar aquele andamento sensacional É uma piteira que tem uma ergonomia muito interessante Tem um comprimento muito bacana São 45 centímetros aí no comprimento Tem um bico fácil para você dar aquela puxada sensacional E é facílima de segurar E tem um peso médio aí das piteiras do nosso mercado Mas ganha mais peso ainda no caso de ser uma marca Não só conhecida em nosso país, como por todo mundo Que é o caso da Amazon Ruka Já aqui, fazendo bonito junto com a gente A Brazuca traz a sua nova Sten Já teve o Brazuca, aí depois teve o Nano Teve o famoso Brazuquinha, depois o Nano E agora, trazendo a origem, sim, da nossa cultura Remetendo aos argilhos egípcios com o toque brasileiro O The Best chega ao mercado Saca as dimensões, todas essas questões técnicas Hoje a gente vai falar um pouco mais do fluxo Que é um fluxo que não é super leve e também não é pesado Ele me agrada demais Porque você sente que ele está, assim, como eu posso dizer no meu gosto Ele está atendendo ao que eu acho que tem que ter Uma puxada não restrita, mas não super leve Você tem que sentir que você está puxando de fato E ao mesmo tempo, respiro Olha aqui para o vaso Olha agora, hein Basta uma assoprada para tirar toda a fumaça do vaso E saca, isso vai mudar de vaso para vaso? Pode mudar, mas em sua grande maioria Vai tirar toda a fumacinha que está aí no seu vaso Que nós chamamos de fumaça queimada Detalhes bem únicos E que é um produto feito no Brasil Mas que tem detalhes que parece que são os famosos talhados, né, Patrick? Isso que é o legal Todo aquele trabalho artesanal que a gente encontra tanto nos aguiles egípcios Os aguiles árabes, em suma, a gente pode encontrar aqui no Debege Fora que tem essa funcionalidade do respiro Que é uma questão diferente Os dutos estão bem feitos Todo o trabalho também aí dos detalhes Você pode conferir e manter até as tradições, né, Patrick? Como a gente pode falar aí das soldas Que traz esse visual bem old school Mas com aquele tempero brasileiro que é interessante Que é a puxada Que é o respiro E também a gente pode falar da Downstain Que está com uma qualidade bem bacana Você pode usar de todas as maneiras possíveis Com todo o carinho Que ele não vai apresentar problema nenhum E fora essa parte que me chama atenção Que é o encaixe do Roche Que é um pouco mais elevado E dá mais segurança Se o seu carvão não vai ficar perto do seu Himalaia Não vai também esquentar tanto aqui Na hora de você fazer a retirada do seu produtinho Que está aqui no topo da sessão E obviamente sempre estamos acompanhados do Carvão Ártico Está aparecendo aqui na tela? Sim, junto com a gente Há um bom tempo aí Favorecendo todo o nosso trabalho Para que nós possamos continuar Lembrando para você que nosso encontro Marcado toda segunda-feira A partir das 21 horas, horário de Brasília Tanto no YouTube Como no facebook.com.br Arguilicast Espero que você tenha gostado desse vídeo Um breve descritivo sobre esses produtos E também um pouco da minha opinião Que são muito bons E com certeza podem fazer parte aí Do seu setup Da sua sessão diária, semanal, mensal, anual Como você desejar Como for a sua preferência Até o próximo vídeo E também até o nosso próximo encontro de segunda-feira Um grande beijo Um forte abraço E fui! Tchau 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 Tchau